E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala no Aberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês informações do FIFA 18, A Way Out e Star Wars Battlefront 2, jogos que foram mostrados na conferência da EA, caso você não tenha conferido a conferência, eu já trouxe um resumo aqui no canal, tem link aqui na descrição, não esquece de conferir. Vamos falar aqui primeiro do A Way Out, porque é um jogo, cara, que todo mundo ficou empolgado, foi o ponto mais alto da conferência da EA e eu vou comentar aqui pra vocês o que sabemos do game até agora, tá? Primeiro, sabemos que o jogo é dos mesmos criadores do Brothers A Tales of Two Souls e que o título vai ter o mesmo sistema de ajuda desse A Tale of Two Souls, porém de uma forma mais imersiva, pra que você possa jogar, claro, dentro do jogo com o seu amigo ou até mesmo em casa, offline, né? O jogo vai ser tanto online quanto offline, então todo esse sistema de ajuda, de cooperativo foi criado pra que você possa ter uma fluidez, uma imersão muito maior do que os outros jogos da empresa, né? No jogo a gente vai poder controlar o Vincent ou o Leo, dois criminosos que vão se conhecer na cadeia e a missão deles inicialmente é, claro, fugir dela, né? A missão da gente vai ser fugir e o mais bacana disso é que você vai ter que fazer esse cooperativo com o seu outro jogador, se você estiver jogando online ou offline, você vai ter que fazer esse cooperativo pra conseguir sair dessa prisão. Isso é uma das coisas mais legais e lembra muito o Prison Break, né, cara? Todo mundo ficou falando que inclusive era o Prison Break dos jogos que estaria vindo agora pela EA. Achei bem bacana realmente e uma das coisas mais interessantes que eles falaram é que como o jogo foi focado em ser 100% sprint screen, vão existir vários momentos que você vai estar numa cutscene enquanto o seu amigo vai estar andando pelo cenário. Então, vamos dizer que tem um guarda, né? Você tem que conversar ali com o guarda e você quer passar, o seu outro amigo quer passar pro outro local pra conseguir algum item ou pegar alguma coisa ou ver como é que tá o local pra eles conseguirem fugir. E aí você vai conversar com esse guarda e o jogo entra numa cutscene. Nisso, quando você estiver conversando, o seu amigo passa pelo guarda sem que ele perceba e você tá lá na cutscene, cara, e o seu amigo tá lá jogando e isso é uma coisa bacana. Como eu falei, vai ser sprint screen, então você vai conseguir ver não só a cutscene, mas ao mesmo tempo o seu amigo passando pelos cenários. Então vai ser bem bacana. Eu achei interessante, pode parecer meio estranho isso, mas durante a gameplay pode ser legal, né? Você tá vendo a cutscene lá, mas ao mesmo tempo tá ajudando o seu amigo a procurar o item ou ver as coisas pra que vocês possam fugir da prisão. O mais interessante é que o jogo não vai se passar 100% na prisão, né? Porque eles mostram na gameplay que a gente vai sim ter gameplay fora desse local, fora da prisão. Não sei como é que vai ser a história, não foi falado muita coisa disso, mas sabemos que o jogo vai ser cooperativo e que será 100% sprint screen. Pelo menos boa parte do jogo, né? Não 100%, diremos que 95%. Vão ter algumas partes que vai ter a cutscene ou que você vai tá jogando só com você, né? Seu personagem na tela, mas boa parte dele você vai tá sim jogando em sprint screen, o que é uma experiência cooperativa diferente de que a própria EA falou que é uma experiência cooperativa que a gente não teve até hoje nos games. Vamos ver. Acredito que eles tão falando isso por conta do sprint screen realmente, né? Uma maneira diferente de jogar o cooperativo online. O mais bacana desse jogo mesmo vai ser aqueles momentos de sincronia, né? Quando você tem que fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Existe uma parte inclusive da gameplay que eles mostram os caras subindo uma parede, eles ficam de costura um pro outro. Isso com certeza vai ser muito engraçado, cara, porque a gente vai ter que subir sincronizado e se der merda os dois vão cair, cara. Vai ser uma loucura. Eu acho que vai ser bem divertido, a proposta do jogo parece ser muito foda. Vamos ver, claro, se vai funcionar, né? Pelo menos eu me empolguei bastante para o jogo. E esse game inclusive faz parte de um novo sistema da EA agora que é o EA Originals, que traz aí jogos criados por empresas independentes e o A Way Out é um dos primeiros jogos a entrar nessa lista. Eu gostei pra caramba, não esquece de comentar aqui o que você achou desse game na descrição, beleza? E vamos falar aqui agora do FIFA 18 porque temos uma informação rápida sobre o game que aparentemente teremos finalmente agora a possibilidade de mudar de campeonato, galera. Como aparece nessas gameplays que foram reveladas na E3, vemos o Alex Hunter cumprimentando o Cristiano Ronaldo, que é da Liga Espanhola. Além disso, também tem outros jogadores de outras ligas falando sobre o Alex Hunter e também técnicos de times de outras ligas, de Liga Espanhola, Liga Italiana. Todos esses técnicos comentando, ó, Alex Hunter, vem pro meu time, vem jogar aqui no meu time. E isso, claro, abre a possibilidade de termos o Alex Hunter em outras ligas. Isso eu achei foda porque finalmente eu vou poder ir para o meu querido Barcelona. Pelo menos eu espero que sim, né? Vamos ver se o jogo vai permitir que a gente faça isso, né? Esse modo da jornada tá prometendo ser muito mais grandioso do que foi o primeiro game. Inclusive, existe uma teoria aqui criada pela galera do TS, né? Mais especificamente aí pelo Fernando Braga, um só para o Fernando aí, que tava lá no TS com a gente. Ele falou que o Alex Hunter poderia estar na Copa do Mundo já, né, cara? Porque ano que vem, 2018, Copa do Mundo, ele já poderia estar envolvido na Copa do Mundo, né? A gente poderia em algum momento ir para a Copa do Mundo com o Alex Hunter, seria foda, né, cara? A gente ter esse momento da Copa do Mundo dentro do modo campanha. Seria muito louco, já que é FIFA 18, né, cara? Por que não? Vamos torcer para isso. Quem sabe, inclusive, venha uma atualização depois, uma expansão do modo campanha quando a Copa do Mundo começa. Ah, sei lá, cara. Seria muito foda. Eu gostaria bastante. Ou eles podem até deixar isso, né? O final do modo campanha no FIFA 18 como sendo o inicial do modo campanha. E aí o FIFA 19 ser na Copa do Mundo. Eles poderiam fazer isso, mas sei lá. É uma teoria. Comenta aí o que vocês acham dessa ideia de ter o Alex Hunter na Copa do Mundo ou não. O jogo vai ser lançado no dia 29 de setembro de 2017. Não comentaram nada sobre a demo do jogo, pelo menos não por enquanto. E claro, quando eles comentarem, eu trago aqui para vocês no canal. Então fiquem ligados, beleza? E, galera, para finalizar o vídeo, vamos falar aqui do Star Wars Battlefront 2, porque tem muita novidade sobre o jogo. A primeira delas é que não teremos DLC paga. Sim, todas as DLCs do jogo serão gratuitas, cara. Melhor coisa, mano. Eu já tenho comentado isso para vocês, só que antigamente era rumor, né? A galera estava comentando sobre isso. Um dos produtores veio falar que gostaria muito que não tivesse DLC paga, porque não iria encaixar com o Star Wars Battlefront 2. Não encaixaria com o que eles estão pretendendo fazer com esse jogo. E realmente, não vai ter DLC paga, isso é muito foda. Ou seja, todo o conteúdo que vier para o game vai ser gratuito. E a EA, inclusive, comentou no palco que sim, teremos conteúdos para o game. Não só modos de jogo, mas também mapas e outras coisinhas que eles vão ir adicionando no decorrer da vida útil do Battlefront 2, tá? Inclusive, a EA também pretende vender mais de 14 milhões de cópias do jogo até março de 2018, cara, que é muita coisa. Também falaram que quem fizer a pré-venda do jogo vai ter acesso antecipado à beta do game, que vai acontecer em setembro, no mesmo mês de lançamento do jogo. Então, se você fizer a pré-venda do jogo, você vai ter acesso antecipado a essa beta. Mas caso você não faça a pré-venda, é claro que você vai jogar também a beta do game. Porém, deve ser só alguns dias, né? Vamos dizer que são 5 dias de beta, né? Quem fizer a pré-venda joga 2 dias antes e quem não fizer a pré-venda joga os últimos 3 dias, sabe? Mais ou menos isso. Eu acho que é isso que vai acontecer, até porque eles falaram que, sim, mesmo que você não faça a pré-venda, você vai ter acesso à open beta, mas, claro, vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Eles também falaram que o primeiro conteúdo gratuito do Star Wars Battlefront 2 vai ser lançado em dezembro e que será chamado The Last Jedi, que vai incluir o Finn e a Capitão Phasma e também um novo planeta chamado de Krayt. Ou seja, esse planeta vai aparecer no filme e vai aparecer também no jogo. Isso vai ser bem interessante porque, aparentemente, pelo que ela comentou lá no palco, teremos uma coisinha que vai acontecer no jogo que vai ser citada no filme. E, futuramente, tem uma coisa que vai acontecer no filme que será explicada no jogo. Então vai ter essa conversa do jogo com o filme e isso é muito foda, cara. Eu gostei pra caramba desse cânone que a EA está trazendo para o Star Wars Battlefront 2 e, claro, com a permissão da Marvel, com a permissão da Lucasfilm, né? Mas, galera, basicamente é isso. Essas são as informações novas da conferência da EA e do Star Wars Battlefront 2, do FIFA 18 e do A Way Out. Não esquece de comentar aqui a sua opinião sobre a conferência de novo. Caso você não tenha conferido, é só clicar aqui na descrição para conferir o resumo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados que a qualquer momento pode estar saindo outro vídeo falando sobre qualquer coisa da E3, cara. A qualquer momento pode sair uma bomba e eu, claro, vou comer para vocês. Até de madrugada, mano. Se eu estiver em dormir, vazar alguma coisa, tiver alguma bomba, eu, com certeza, vou postar vídeo na madrugada, então fica ligado. Deixa a notificação do celular ativada que eu vou te acordar aí sim para que você possa assistir o vídeo, beleza? Então fique ligado no canal. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui.